O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid-19. Ele fez questão de dizer que a vacina precisa ser certificada pela Anvisa e que ela não será obrigatória. Vocês estão vendo aí as posições do Bolsonaro em relação a tudo que a gente está retratando aqui. Solta a sonora. Então logo temos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos no Brasil, de forma gratuita e voluntária. E o ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse que o governo vai receber 24 milhões de doses em janeiro, 37 milhões em fevereiro e 31 milhões em março. Hoje Pazuello se reuniu com governadores para discutir a vacinação contra a Covid-19. Depois do encontro, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que o governo iria começar a vacinação até o dia 21 de janeiro. O Ministério da Saúde divulgou uma nota negando a informação e reforçou que não há uma data definida, como anunciado ontem, no Plano Nacional de Imunização. A gente lembra que o João Dória anunciou uma data, mesmo ainda sem passar pela Anvisa o caso da Coronavac. O governo federal criticou o João Dória por fazer isso, o presidente o tem ali como potencial rival em 2022. Eles têm tido esses ruídos e aí o governo federal não quis fazer igual àquilo que estava criticando. Então disse que não tem uma data porque depende da aprovação da Anvisa. O máximo que colocou para o Supremo Tribunal Federal a pedido do próprio Lewandowski foi que cinco dias após a aprovação na Anvisa, eles têm condições de iniciar o processo de vacinação. Cláudio Dantas, quer acrescentar algo? Não, não quero não. Então eu sigo aqui com as informações? Não, você vai comentando quando você quiser. Ontem a pasta incluiu a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, nesse Plano Nacional de Imunização. Hoje o governo de São Paulo anunciou que pode antecipar a vacinação, que estava programada para começar no dia 25 de janeiro. Essa antecipação seria para o dia 15. E o governador João Dória pediu que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, envie até amanhã um pedido formal para a compra das 46 milhões de doses da Coronavac. Segundo o G1, o pedido foi feito ontem em uma conversa entre Dória e Pazuello pelo telefone. O portal afirma que Dória pediu que o documento formalize a compra em caráter irretratável e sem mudanças. A quantidade de doses que o governo federal deve comprar é igual à anunciada em outubro pelo Ministério da Saúde, que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo de São Paulo anunciou hoje que a compra das 46 milhões de doses da Coronavac pelo governo federal não altera o plano de iniciar a vacinação em janeiro no estado. E o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinstein, eu não sei como é que se fala esse sobrenome, disse em entrevista que o Instituto Butantan pretende produzir 70 milhões de doses até fevereiro, o que permitiria vender as 46 milhões delas para a União e usar as demais para vacinar os paulistas. São Paulo mudou de estratégia mais uma vez e agora vai solicitar o registro para o uso emergencial da vacina. Deixa eu só fazer um parênteses nesse monte de informação que o João Dória está nitidamente querendo do governo Bolsonaro um pedido ali, uma formalização da intenção de compra, porque da última vez, Cláudio se lembra, houve ali uma intenção declarada pelo Ministro da Saúde e que foi desautorizada em seguida pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à compra da Coronavac. Então, agora, se o governo diz que quer, enquanto o Bolsonaro continua até em live dizendo que não vai comprar, o governador está querendo um documento, algo mais garantido, que ele possa usar e, obviamente, também, politicamente, já que pensa também em 2022 e a gente mostra isso aqui todo dia. Mesmo com a alta nos casos de coronavírus, o governo de São Paulo anunciou que vai reabrir escolas em 2021. Então, essas são todas as informações básicas a respeito da MP. Diga, Cláudio. É o seguinte, a gente hoje ouviu do nosso querido Ministro da Saúde que o Brasil está na vanguarda da vacinação mundial. Eu não sei o que você entende como vanguarda, nós não estamos nem na vanguarda, nem na retaguarda, são termos militares. Nosso general, soldado Pazuello, parece que está trocando os pés pelas mãos, usando termos sem o menor sentido. Não é possível estar na vanguarda se você não tem nenhum cronograma. Cada dia anunciam uma data diferente. Se o Dória tem algum valor nessa história toda foi de ter pressionado o governo a tirar a bunda da cadeira, porque, obviamente, isso ia dar impeachment para o Bolsonaro. Então, agora o governo se mexe, anunciou um plano que não tem meta, que não tem cronograma, não tem nada, ou seja, fez ali só realmente um showzinho, e agora fica, toda hora vai aí dar entrevista, vai para a rede social e vem com essa história aí. Inclusive, acho que ontem ou hoje, ele andou culpando os laboratórios que não entraram com um pedido lá na Anvisa para a certificação dos seus imunizantes. Ora, bolas, ministro, o laboratório só busca a licença de uma autoridade quando essa autoridade mostra que tem interesse em adquirir o seu produto. Ela não vai perder tempo submetendo documentação e os cambau para a Anvisa se o governo não tira a bunda da cadeira, não assina um contrato já garantindo a compra de lotes da vacina. Então, não faz o menor sentido. É desinformação o tempo inteiro. Ou é muito ignorante, é muito ignorante, ou é uma alma maldita péssima, né? Porque fica tentando ludibriar a população com uma questão de saúde pública. E eu acho que é a coisa mais baixa que a gente já viu, em termos de incompetência da administração, seja de qual governo for. Quando a gente fala de saúde pública, a gente está falando de vidas. E é uma gente mesquinha, é uma gente contraditória. O Osmar Terra, mesmo na época lá do H1N1, ficava culpando o Ministério da Saúde porque tinha que ter vacina para todo mundo. E agora fica aí nessa mesma linha de atuação, boicotando a vacina. Então, é uma gente realmente de quinta categoria. Essa história da Coronavac acabou emparedando o governo. O governo federal teve de admitir a Coronavac no seu plano de vacinação e talvez seja a única vacina disponível. Porque a de Oxford tem aí... Os resultados não foram bons. Eles ainda estão revisando esses resultados. A Coronavac está mais adiantada. A Pfizer também está adiantada. Mas não tem ainda um compromisso realmente definido de compra. Então, a Coronavac, como o governo de São Paulo se antecipou, e agora outros governos já estão entrando em contato com o Instituto Butantan também para adquirir, quer dizer, aí o laboratório tem a garantia de que ele pode produzir e correr atrás da liberação dessa vacina. Então, olha, realmente é uma coisa que chega a dar angústia. O pessoal está reclamando que eu estou com a cara fechada hoje é porque eu não consigo enxergar essa realidade e achar que está tudo bem, ficar feliz e fazer piada. Eu que sou um cara de bom humor, que gosto de brincar, de dar leveza nos meus comentários, eu estou, como cidadão, eu estou absolutamente enojado. Eu ouço o sotaque do ministro Pazuello, que é carioca, sotaque de carioca. Eu sou carioca. E quando eu ouço ele falando com sotaque carioca, eu sinto, eu me arrepio a pele. Então, assim, é uma gente realmente assim que não deveriam ter saído de onde saíram, de onde estavam. Não sei onde estavam e devem voltar para onde saíram. O fato é o seguinte, saiu esse MP aí, 20 bi. Eu estou achando esquisito esse negócio. Por quê? Bom, vamos lá. 2 bi o governo garantiu para a vacina de Oxford, para 100 milhões de doses. 20 bi dá para comprar vacina para cacete. Então, para quem não tinha nem garantido, e não tem ainda, garantido para vacinar um quinto da população, aí libera, assina um MP para liberar 20 bi, aí você fica assim, tá, 20 bi é só para vacina? Não, não é. Você vai lá na mensagem presidencial e vê que eles vão usar o dinheiro para a campanha de comunicação e aí a gente já sabe que vai ter rolo com agência de publicidade, porque é o maior duto de propina, de corrupção, que sempre existiu. Todo governo tem agência de publicidade, tem não sei o que para poder desviar dinheiro. Então, a gente tem que ficar atento para onde vai, que campanha que vai fazer, aonde vai fazer essas campanhas. E o governo tem que detalhar isso, porque a mensagem foi para o Congresso sem nenhum detalhamento. Ah, vamos comprar também insumos, Cláudio, vamos comprar agulha. Inclusive, já abriram, já abriram a licitação para agulha. E aí é o seguinte... Cláudio, eu preciso fazer o último intervalo comercial no rádio, Cláudio. Se você quiser, você continua aí o raciocínio no último bloco, senão não dá tempo de fazer o último bloco. Produção, vamos no intervalo comercial na Rádio Educadora. Até já para os ouvintes, permaneçam ao vivo aqui no YouTube em oantagonista.com.br ao vivo. Muito bem, a gente vai ficar com o tempo apertado para o rádio no último bloco, Cláudio. Se você quiser concluir o raciocínio aqui no intervalo comercial, é melhor. Qualquer coisa, a gente continua na prorrogação. Tá. É o seguinte, eles estão prevendo aqui 331 milhões de agulhas, tá? Bom, a gente só tem 10 milhões. A nossa produção nacional é de 10 milhões de unidades por mês. Isso segundo minhas fontes. Se a informação estiver equivocada, alguém me corrija, essa informação chegou para mim agora tarde. Então, assim, de cara, a gente já levaria um ano e seis meses para fornecer o necessário. Por quê? Porque não houve previsão, passaram seis meses brigando, negando a necessidade de vacina. Então, além de não ter vacina, também não tem agulha. Ah, não, mas já abriu licitação para comprar agulha. Mas a gente precisa de 300 milhões de agulhas. Quer dizer, e a gente só tem produção nacional para 10 milhões. Então, vai ter que comprar lá fora. Será que a gente vai conseguir comprar lá fora? Será que a gente vai conseguir como a gente vai comprar? Do mesmo jeito que se comprou respirador superfaturado? Máscara superfaturada? Então, é essa incompetência que vai além da má-fé, do raciocínio pedestre, da idiotice, da alienação. Existe uma incompetência fundamental na administração atual. É uma incompetência profunda, ampla e fundamental. Então, ela é insuperável. Essa incompetência administrativa, ela é insuperável. Só que o problema é que nós já temos aí 182 mil mortos. Eu tenho, eu temo, mas é o que se avizinha. Eu temo que nós chegaremos ainda a 200 mil, até que se tenha uma possibilidade real de imunização da nossa população. Então, esse é o cenário. Então, vocês me desculpem. Infelizmente, eu não tenho como rir disso, como fazer piada disso.